A CRIATURA A CRIATURA A CRIATURA Não sienta forte, mas não vence mais Comanda pure a lita e suona toal Se tem que tu que lhe que vola a estar Mas qualcuno de ritorna com você Pero na parte de tudo se vai se está Quanto é você, mas eu vou falar Mas pensa em nada a se essa goma se tu Não nos unha mai più Quanto dia não sai que não se é frágil E quando diventa amare e raggiungibile Não regalai l'anima, vicino a nulla tenere E pensa que prima ou poi lo scorderai E spero que vai se tu se vai se está Quando puder, paz eu vou falar Diver em tisceme e não nos vai trattar Quando que amare e desagir tudo Se sienta forte, mas não vence mais Comanda pure a lita e suona toal Se tem que tu que lhe que vola a estar Mas qualcuno de ritorna com você Pero na parte de tudo se vai se está Quando é com você, mas eu vou falar Mas pensa em nada a se essa goma se tu Não nos unha mai più Pero na parte de tudo se vai se está Quando é com você, mas eu vou falar Porque eu sou forte, mas não vence mais Comanda pure a lita e suona toal Se tem que tu que lhe que vola está Mas posso te o ritorno com você E spero que vai se tu se vai se está Não nos unha mai più Porque eu sou forte, mas não vence mais Eu sou forte, mas não vence mais Eu sou forte, mas não vence mais